E aí Ah, vocês que... Vocês que gostam de Dark Souls, tá ligado? Pra vocês, vocês estão em casa praticamente, mano. Eu tenho uns... Eu tenho uns maninho que tipo... Os caras jogaram, pá, tudo... Mano, tá se dando bem pra caramba nesse jogo, tá ligado? É... Filhão! Não vou botar mais isso aqui do pé, nem isso né, João? Você tá ligado? Você tá 80 horas aí... Aqui é bem mais... Filhão, eu comecei... Eu comecei a jogar ontem, mano! E eu fiquei... No minibot, tá ligado? Tipo do tutorial, tá ligado? Eu morri, viu? Ah, tá figa! Tem uns amigos... Não sei o que ele tá ganhando, eu acho que você tem, mano. Sekiro, cê jogaram o Sekiro? Eu tenho um amigo meu que tá quase platinando o Sekiro, mano. O maluco tá destruindo, mano, Sekiro. Não, mano, ele tá destruindo o bagulho. O moleque já tá acho que na terceira... Ah, o terceiro é... New Game Plus, mano. Ah, esse aqui é o... Você tem que dar deflect... Não, ter o que fazer tem que... Qual o jogo que você tá jogando? Eu fiquei sabendo que o Heathering vai vir pra Game Pass também, mano. Você viu que agora... que agora foi selado o bagulho da... da Activision lá com a Microsoft. Sim, eu sei... Cara, eu vi uns... Eu vi uns boatos, mano, que vai vir... Que vai vir alguns... Alguns Codes pra... Pra Game Pass, tá ligado? Não sei se... É verdade. Não, não... É que eu não sei aonde que é, mano. É verdade. Não, fique aí. Ok, a gente vai pela esquerda, mano. Não sei. Você tá transmitindo aí, olha? Tá transmitindo aí? Eu vou entrar na sua... Blog aí, então. Pô, você já viu quanto você tá ganhando já, mano? Eu tô... Eu tô com 12... Duque dia. Deve ir lá, mano. Ah, mano, tem um pessoal meu que veio aqui, mano, já tá me ajudando, já vocês que me ajudaram com os subs, pá, tá me ajudando demais, mano. Logo, logo eu consigo... Eu botei o meu pelo celular aqui, mano, pra ver você, pra ver dois aqui. Lies on free. Entra a disc. Mano, eu vou entrar com os parceiros aqui no Discord, qualquer coisa eu vou deixar você jogando aí, beleza? Nossa, meu, dano a play, eu muito mais, eu peguei. Eu vou, eu vou, eu vou pro boss agora, mano, vou feitar o boss agora, pra ver como que é. Já vou sofrer no top, eu vou te dar. Já vou sofrer já. Amor! Ah, tá, obi-se ali. Cadê o Yassiz tá aí mano? Chugando vocês? Yassiz? Yassiz? Yassiz deu uma Yassiz né? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porque eu vou perder todo o meu bagulho no chefe, né, mano? Olha, parece que é o chefe, o grandão da marreta. Caramba, é esse bichão aqui, mano, que eu acabei de aceitar, mano. Achei que já era o boss, já mano, já tava fazendo pra aceitar o boss. Filho da mãe. Ai, filho da mãe. Ai, tá bom, eu morri. Não, eu vou morrer. Quase eu morri, mano. Olha lá, mano, bicho chato, mano. Olha, de novo. Filho da mãe. Tchau. actually Vamos lá. Eu vou revitar o bagulho pra não perder minha vida. Ah, vai ter uma fogueira lá? Ah, então tá de boa, eu tava meio pá, mano, que não ia ser o bagulho. Eu já abusei da outra fogueira. Mano, tem cinco mil... Tem cinco mil e pouco aqui, mano. Consegui. O bagulho pra qualquer coisa. O bagulho pra qualquer coisa. Aqui mesmo? É... Menu... Equipamento. Ah, tem o meu equipamento. Calma aí, mano. Itens usados, traje... Não é esse bagulho azulzinho, não? Que é o bagulho de Pablos? Onde que é, mano, que vê ele? Consumíveis. Tá, tem o bolsa... Itens... Informação... Durabilidade. Você fala o bagulho azulzinho que eu uso pra me rilar? Ou não? Você tá fazendo live? Cê tá fazendo live? Cê tá fazendo live? Ah, eu não consigo... Só tem que tá... Só coletar, se não cê me mostrar onde é que eu vejo. Ah, o bagulho... Não é um bagulho azulzinho que o inimigo droppa? Tem uns amigos meus que estão jogando The Ring Online, hein? Os amigos meus Não, os amigos da faculdade O que eu posso confiar nesse mercador, mano? Bem-vindo ao Krat, visiteiro. Eu não pensei que existia algum Stalkers para lutar com as Puppets. Você não ouviu? Figures, você deveria comprar algo. Outro aqui, só? Ahhhh! Tela de arremesso? O que é isso daqui? Célula de arremesso? Célula de arremesso? Abrasivo de descarga? E aí mano, recomenda algum para comprar aqui? Tem aqui o... Tem o... Tem o... Célula de arremesso? Isso... Abrasivo de descarga? Você fala? Tá... Célula... É cela de arremesso, né? Vai comprar só uma aqui ou só... É o máximo que dá, mano? 3... 3... Tá... Os outros eu não preciso comprar, então. Tá... Eu vou ativar o bagulho que eu vou... Mais aqueles bagulho de morticidade... Ah, não pode mesmo, né mano? Que merda... Caraca... Catalizador... Aqui eu fiquei, achei o catalizador de fábula. Eu tenho 33, mano. E como... Extrair, mano. Tá, como que eu faço? Mano... Deixa eu ver um bagulho aqui. Aqui, ó. Achei... Aqui, ó. Tenho 3 catalizador de fábula. Aqui, ó. Tá, eu vou botar o... Eu vou botar o bagulho de... Abrasivo de elétrica. Vou botar o termita. E vou botar o... Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu worde de meio, eu não sei o carro harcar, eu quero... Ah, eu não vou botar ofasto sem querer, mano. Aí... Só vou botar o pharmacinho, ia fazer a coisa. Ah certo... Certo... Ah, eu dei o bagulho de fábula. Nossa, eu vou voltar de novo pra ver se volto o meu bagulho de fábula. Eu gastei sem querer o bagulho. Então já é bom antes do chefe eu já usar esse bagulho, então, o do... Tá. Ah, pega! Ah, pega! Tá, pega, eu mouf ver o meu. Tá, pega, eu mouf trova! E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o mofo do começo? Não é o chefe mesmo? Caraca, mas a telha é de primeira mano, a telha é de prima mano, eu vou reiniciar lá o bagulho, vou reiniciar até o bagulho pra mim Boa, valeu pelas dicas Vai ter fraqueza ele né Boca tem bastante bagulho pra quando chegar eu se foguei Alô, 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 alô Não, eu tô vendo que tá saindo na live Nossa, tá saindo bem ruim uma coisa mais que eu deveria mencionar, a segurança do hotel tem que ser púpedes como você, então você vai ter que lutar para entrar meu irmão conseguiu de boa, mas eu não consegui não eu tenho que fazer de tarde, mas dessa vez não deu bom não e aí! está vendo que vocês viram um mini-cratch Bem-vindo ao Centro do Grande Covenant, quem é você? Eu coloquei aqui, mano, faltava um pouquinho de tempo, eu coloquei aqui, mano. Onde está ele dentro de crete? Dele, é dele na verdade, né? Dele, dele, sei lá. Olha o café minha, hotel, hotel craft, eu coloquei mais uma conquista. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SAHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim Serginho éral Não, 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 mas é assim. Ferreira? Tá bom. É, Ninja, agora eu tô com 78 inscritos. Eita, seguidores. Seguidores, seguidores. No YouTube eu ganhei um seguidor hoje também, eu postei o bagulho do Lies of P. Eu ganhei um seguidor também. Vai saber se o maninho não veio de lá. Não é. O que é essa mulher da... Deixa eu pegar o bagulho. Mulher de cadeira de roda, vamos ver. Ô, eu tô puto, mano. Minha entrada... Mano, sei lá o que aconteceu. Minha entrada do... Não, você tinha maluco. Minha entrada da... Da webcam, sei lá. Não, tá com mal contato, mano. Sei lá o que aconteceu. Obrigado. Não, tipo o que eu tenho, mano. Mas eu jogo pelo... Como eu jogo pelo Xbox, mano. Eu copiei uma webcam separada, tá ligado? Só que eu sei lá o que aconteceu, mano. Ah, eu gastei. Eu copiei uma barata, né, Ninja? Já acho que eu vou copar uma cara. Mano, pior que eu copiei até um adaptador, mano. Não funcionou adaptador, mano. Triste. É triste. Não, pior que, mano, ela tá funcionando. Só que no Xbox que não funfa, tá ligado? Que merda, viu, mano. Na moral, eu tenho que dar... Eu tenho que tentar comprar uma melhor, mano. Ah, PC, mano, PC. Agora não dá pra comprar PC, não, mano. Quem sabe? Agora eu tô com... Eu já tô ganhando já bastante aqui, já da Twitch, mano. Ah, sim. Não, eu tô com 12 dólares já, mano. Não, é 50 dólares. É 50 dólares. Ou o mínimo. Não, pô, é 50 dólares. 50 dólares eu recebo já a primeira. Vai comer uma taxa que eu tô ligado, mano. Vai comer uma taxa, mano. Mais uma taxa que eu tô até comendo. Passar, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, mano. Pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Onde a gente vira... Onde a gente vira parceiro da Twitch? Ah, ele, filhão. A gente vira parceiro... A gente vira parceiro da Twitch, filhão. Não, quando eu conseguir mais seguidores, pá... Aí, mano, faz isso. Depois eu vou virar parceiro da Twitch também. Porque eu virar parceiro da Twitch, ninguém me segura, filhão. Vai virar um vagabundo? Vagabundo. Se eu tiver... Se for um vagabundo... Se for um vagabundo ganhando, mano. Por mim. Um vagabundo ganhando dinheiro, tá de boa. Não liga. Que merda é essa aqui, mano? Ah, o Black Rabbit Brotherhood. Eu amo esses caras. Mas, não se preocupe. Meu nome é Gemini. Vamos falar mais tarde, quando estamos seguros. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Elysian Boulevard. Foi uma rua regular, rica de riqueza. Você queria boutiques e shoppias. Não tem lugar melhor. Mas, não foi muito tempo. Antes de ir, antes da Frenzy Puppet Puppet Puppet. Não tem lugar melhor. A CIDADE NO BRASIL Ai 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 Vamos embora Eta p*** Que susto, mano Que susto, filho de Deus ahhh ahhh cair meu deus eu não vou acertar a minha arma eu não consigo consertar a minha arma eu estou com 666 mano olha Olha, meia, 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 hein. Mano, esse bicho que atira é chato, viu, mano? Na moral. Oh, my God! Ai, cai de novo. Ai, mano, cai de novo. Opa! Ô, ô, Sikia, ontem eu fiz vontade de jogar... Ah, trocos depois, mano. Eu caí com o Pet Fighter, adivinha quantas vitórias ele tem? Só de Pet Fighter. Tá entre 5 mil e 10 mil, adivinha? Não, só adivinha, mano. Chuta aí, chuta o número aí. Quase, pouquinho mais. Um pouco... Um pouquinho mais, um pouquinho mais, o... Mano, o cara tem... O cara tem 9 mil... Tinha, né, mano? Porque ele ganhou uma partida. Ele tinha 9.500... Vitórias. Fica, eu vou morrer, sim. Ai, vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, sempre vai parecer uns bichinhos chatos, né? Sempre. Ainda bem que eu já desbloquei bastante coisa, já, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que era isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Só correr dele É Aí Ué Mano, eu não consegui ativar a fogueira, mano Ah Ai, sossega Ô, bonito Ai, sossega Ai, esse bicho Ah, filho da mãe Mano, não é possível, mano Ai, mano Esse bicho Não consegui pegar, mano Acredita Ai, que merda, mano Ai, eu voltei aqui atrás, mano Não, eu vou dar um jeito de despistar ele, mano Agora valeu pela dica Que chato, mano Esse bicho da lança, mano Não, não Tem que ir, mano Geralmente ele tá Geralmente ele tá perto dos bichos, mano Ele não tá, mano Não tô conseguindo fazer Moral Tava mal longe, mano Consegui passar Uma parte da hora Tava mal longe Tava mal longe O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu vou, vou, vou pro Overwatch Bora ninja over Pronto, cheguei aqui mano, já pode me convidar Eu vou mudar de...